Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, Fernandinho Itaúna ao vivo mais uma vez e nós estamos continuando a nossa viagem para o Rio de Janeiro então bom dia, tudo de bom, seja bem-vindo você que está aí no Facebook, Fernandinho Itaúna ao vivo e você também que está aí no canal do Youtube, Fernandinho Itaúna bom dia, tudo de bom, muito obrigado pela sua participação eu saí lá de Saquarema, 9h50 da manhã então vamos juntos, então você viu a primeira live 34 minutos de Saquarema até Bacaxá mais 20 minutos de Bacaxá até Sampaio Correia e vamos continuar a nossa viagem para o Rio de Janeiro nesta manhã de quarta-feira e agora eu estou aqui em Sampaio Correia sentido Rio de Janeiro, porque a RJ-106 está em obra está em reparo, está em manutenção e por isso nós estamos passando aqui pela RJ-118 Estrada Sampaio Correia, Jaconé e aqui já uma dica bem interessante desse lado esquerdo tem uma plantação de grama aqui imenso e durante a Copa 2014 a maioria dos estádios no Brasil receberam a grama daqui de Saquarema, daqui de Sampaio Correia, Jaconé então aqui é uma plantação de grama imenso aqui é muito legal até bom para você visitar é muito legal isso aqui então você passando de carro por aqui você pode visitar aqui essa plantação de grama que é muito legal, muito maneiro isso aqui é um passeio legal para você poder conhecer tem uma plantação imensa de grama aqui em Sampaio Correia e nós estamos na RJ-118 que é Estrada Sampaio Correia, Jaconé por aqui vai para o Jaconé é claro e também vai para Ponta Negra, Maricá então eu vou te dar todas essas dicas aqui nessa viagem que eu estou fazendo para o Rio de Janeiro onde eu saí lá de Saquarema 9h50 da manhã então o ônibus chegou em Bacaxá 9h24, 10h24 ficou ali por volta de 10 minutos no guichê e nós saímos 10h35 de Bacaxá 10h55 chegamos em Sampaio Correia e agora são 10h58 faltando apenas 2 minutinhos para as 11h da manhã e você acompanha a minha viagem aqui no canal do Youtube Fernandinho Itaúna e também no Facebook Fernandinho Itaúna ao vivo nesta quarta-feira hoje 2 de novembro de 2022 feriado nacional e uma outra dica bem legal aqui que esse pedaço aqui ele é todo iluminado com iluminação de LED com lâmpada de LED então isso aqui ficou muito bom aqui então esse pedaço aqui você pode passar a noite de carro aqui que ele é todo iluminado aqui esse pedaço da RJ 118 estrada Sampaio Correia Jaconé e nós estamos indo nesta manhã para o Rio de Janeiro no ônibus da aviação 1001 Marco Polo G7 Paradiso 1050 aqui na frente à esquerda você vai para o centro de Jaconé e a praia e seguindo em frente Ponta Negra Maricã e aí vem um outro detalhe muito importante que confunde algumas pessoas e às vezes você até se perde um pouquinho no GPS porque aqui essa estrada agora ela tem duas numerações ela é RJ 118 e também é RJ 102 não me pergunte porque eu não sei te explicar mas ela é tanto RJ 118 poucas pessoas sabem disso como também ela é RJ 102 então tem horas que o GPS vai mostrar 102 e tem pedaços desse trajeto aqui que vai mostrar RJ 118 tá e o nome continua mesmo estrada Sampaio Correia Jaconé e nós vamos por aqui e vamos chegar lá na rodovia Amaral Peixoto lá depois da Serra do Mato Grosso então vou te mostrar todo esse pedaço aqui pra você nesta manhã de quarta-feira feriado nacional vamos juntos tudo de bom Deus te abençoe muito obrigado pela sua participação não deixe de se inscrever aí no canal do YouTube Fernandinho Itaúna e curtir todos os vídeos que eu posto aqui segunda, quarta e sexta sempre às 10 horas da manhã e nós estamos em mais uma viagem você é claro acompanha tudo aqui no canal do YouTube Fernandinho Itaúna e com bônus ao vivo no Facebook Fernandinho Itaúna bom dia tudo de bom vamos juntos o tempo não está tão bom né mas isso não impede de nós colocarmos o pé na estrada então vamos juntos nesta manhã você vindo para Saquarema de ônibus é só você comprar passagem na rodoviária Novo Rio ou pela internet no site da aviação 1001 lá no grupo JCA passagem está com preço muito bom Saquarema Rio R$ 28,90 Rio Saquarema por causa da taxa rodoviária de embarcação você está pagando R$ 34,90 então o preço está muito bom mesmo Saquarema fica a 100km do Rio de Janeiro então é bem pertinho o ônibus demora cerca de 2h15 2h20 depende do trânsito e do horário também então esse é mais ou menos o tempo de duração dessa viagem Saquarema Rio de Janeiro Rio de Janeiro Saquarema mais ou menos 2h20 2h25 5 minutos é o tempo que o ônibus faz e é ônibus bons convencionais é claro é importante dizer isso e aí um outro detalhe importante ele não tem tomada o ACB não tem tomada 110 volts e não tem descanso para os pés então ele é um ônibus convencional basicão mas tem banheiro e tem ar condicionado que é muito bom e a poltrona tem pouca reclinação então nós estamos passando agora aqui indo em direção a entrada de Ponta Negra no município de Maricá e nós vamos virar a direita ali na frente e pegar a rodovia Amaral Peixoto que aí você já conhece então eu estou te mostrando aqui esse trajeto para quem não conhece mostrando aí na íntegra para você sem corte sem edição sem nada então você está acompanhando aí tudo ao vivo aqui no Facebook Fernandinho Itaúna e é claro no canal do Youtube Fernandinho Itaúna não deixe de se inscrever compartilhe essa live compartilhe esse vídeo que é importante para o crescimento do canal e deixe os seus comentários que é muito importante então vamos juntos seja um viajante o objetivo desse canal é exatamente para isso para incentivar você a viajar mesmo você que não tem minha carro assim como eu que não tenha tanto dinheiro assim então viaje de ônibus com a sua família invista na sua família então esse canal ele foi criado exatamente para isso para você poder curtir um pouquinho a vida passear um pouquinho é só se programar vou até fazer uma live sobre isso falando sobre exatamente isso como se programar para viajar então fique ligado aí que em breve eu vou estar fazendo nessa viagem mesmo eu vou estar fazendo quando chegar lá no Rio de Janeiro na rodoviária Novo Rio estarei falando qual é o meu destino no final então a primeira parada rodoviária Novo Rio e lá estarei falando para você essa surpresa para onde eu estarei indo e é claro que você vai junto comigo hoje quarta-feira feriado nacional amanhã um dia muito especial aí você vai saber porque que é amanhã é ou será um dia muito especial e na sexta-feira eu estou usando a minha folga do TSE porque eu trabalhei nas eleições então tanto no primeiro turno como no segundo e aí eu não sou de pegar as folgas do TSE mas excepcionalmente na sexta-feira eu vou estar usando essa folga do TSE para passear um pouquinho descansar um pouquinho e é claro que você vai conhecer muita coisa são mais de 30 vídeos que eu vou fazer 30 lives que você vai acompanhando aqui no Facebook Fernandinho Itaúna ao vivo com exclusividade e também no canal do Youtube Fernandinho Itaúna então fique ligado aí porque tem muita coisa legal e aguarde aí que dezembro e janeiro eu vou te mostrar as cidades da região dos lagos então se prepara você já viu aí Saquarema te mostrei nove opções para você conhecer em Saquarema e vou te mostrar as outras cidades também da região dos lagos então aguarde aí que dezembro e janeiro nós vamos maratonar aí as outras cidades da região dos lagos e antes do carnaval tem a primeira viagem longa de 2023 então fica ligado que essa vai ser longa mesmo e é claro que eu vou te mostrar os lugares fantásticos e já adiantando é uma cidade mineira então essa viagem não é cidade mineira é interior do Rio de Janeiro também então já estou te dando uma dica essa viagem que você está acompanhando agora é dentro do estado do Rio de Janeiro mas a primeira viagem de 2023 é mais uma cidade mineira então teve São Lourenço né e agora a primeira viagem de 2023 vai ser mais uma cidade mineira então aguarde aí você vai ver imagens tremendas imagens super legal da estrada da rodovia então muita coisa então tem muitos projetos legais para você estar acompanhando aqui no canal do Youtube Fernandinho Itaona aqui o tempo está um pouquinho fechado né mas é só aqui mesmo porque nós estamos por trás da serra do Mato Grosso então por isso que o tempo aqui está um pouquinho nebuloso por causa do nós estamos passando por trás essa RJ aqui 118 ou 102 que é a estrada Sampaio Correia Jaconé ela passa ela passa por trás da RJ 106 rodovia Amaral Peixoto e por trás da serra do Mato Grosso e aí por isso você está vendo esse tempo assim bem um pouquinho embaçado né meio chuvoso por causa disso mas está dando sol para amanhã quinta-feira também sexta-feira e sabadão né então vai ser dia de sol tomara que seja mesmo que a meteorologia não erra né o clima tempo não erra mas dificilmente o clima tempo erra então nós estamos aí na expectativa do tempo melhorar a partir de amanhã ou até mesmo hoje no final da tarde né então para onde eu vou de repente quando eu chegar lá o tempo já vai estar até com sol já nessa tarde de quarta-feira hoje feriado nacional vamos juntos nós estamos passando aqui pela estrada Sampaio Corrêa Jaconé um pedaço é 118 e um pedaço é 102 então nós estamos aqui indo em direção ao Rio de Janeiro quando eu fui para a volta redonda eu mostrei esse trajeto aqui foi uma viagem que eu fiz em família de carro eu mostrei esse trajeto aqui então hoje eu estou mostrando de ônibus esse trajeto então quando eu fui para a volta redonda eu mostrei esse trajeto aqui de carro então agora eu estou mostrando ele de ônibus e nas duas primeiras viagens que eu fiz para São Lourenço e antes Vitória eu passei aqui de madrugada no ônibus de 4 e meia da manhã então eu não mostrei esse trajeto aqui indo para volta redonda e hoje que eu estou indo para o Rio de Janeiro e a segunda parte que eu vou falar lá na rodovera Novo Rio então eu estou mostrando aqui esse trajeto para vocês poderem conhecer e vamos vamos juntos nesta manhã de quarta-feira hoje feriado nacional bom dia tudo de bom Deus te abençoe vamos juntos sejam viajantes nós estamos estamos indo em direção a rodovia Amaral Peixoto quando está com o sol essa paisagem aqui ela é linda muito bonita mesmo vou deixar na descrição do youtube quem está a galera que está aí no youtube ver essa paisagem aqui esse trajeto aqui de carro então eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado essa passagem aqui passando de carro com sol então vou deixar aqui depois você dá um confere-se lá nessa viagem nesse mesmo trajeto daqui só que de carro e hoje nós estamos indo porque você é o meu convidado por isso eu falo nós você está viajando junto comigo hoje nós estamos indo para o Rio de Janeiro peguei um ônibus de nove e cinquenta da manhã saindo de Saquarema Rio Saquarema viação mil e um ônibus G7 Marco Polo Paradiso mil e cinquenta e ele não é via Praia Jaconé esse ônibus foi via Bacaxá Sampaio Correia e você curtindo tudo aqui no canal do youtube Fernandinho então muito obrigado aos novos inscritos aí no canal do youtube vocês que tem participado tem deixado comentário a galera comentou muito aí nessa maratona que eu fiz de Saquarema então foi muito legal né ganhei novos inscritos então sou muito grato mesmo muito obrigado a todos que tem participado que tem compartilhado né então foi muito legal então fique ligado que eu vou fazer muito mais e já dando uma dica 2023 essa você precisa anotar 2023 vem o mundial de surf WSL e já tem data confirmada 23 do 6 a 1º do 7 e qual é a minha segunda dica entre em contato com a pousada da catavento que é a pousada que eu recomendo e indico é a pousada que eu recomendo e indico então entre em contato com a Ana claro então tem o telefone tem os contatos tudinho aqui na descrição pelo youtube né então entre em contato e reserve já a sua hospedagem para 2023 e vai pagando aos pouquinhos quando chegar ao mundial de surf você já pagou praticamente quase tudo já vai estar lá tudo reservado garantido com preço bom porque é assim que funciona né para a galera que viaja sabe perfeitamente que é assim quando a gente deixa para marcar as coisas para cima da hora reservar hotel pousada ou até mesmo comprar a passagem em cima da hora o preço é muito maior vocês sabem que a passagem do ônibus rodoviário quando você compra muito em cima você compra com preço um pouco maior então quando você compra com bastante antecedência eu vou fazer uma live para vocês explicando isso na sexta-feira então sexta-feira eu vou fazer uma live mostrando para vocês aqui também ó é uma outra entrada para a praia seca onde passou esse carro você pode você pode entrar por aqui também para a praia seca essa é a primeira entrada para a praia seca e aqui nós continuamos na RJ 118 e também RJ 102 estrada Sampaio Correia Jaconeo aqui é a principal entrada para Ponta Negra e como eu estava falando sobre que eu estarei fazendo uma live sexta-feira de manhã vou estar fazendo uma live sexta-feira de manhã explicando comentando como se programar para fazer uma viagem de ônibus então vou te dar muitas dicas muitas informações legais então fica ligado aí porque na sexta-feira de manhã vou fazer uma live dando muitas dicas dando muitas informações mesmo como de fazer uma viagem programada como você se programar para uma viagem e aqui nós estamos indo em direção a rodovia Amaral Peixoto sentido Rio de Janeiro bom dia tudo de bom ou bom dia boa tarde boa noite você que está vendo no YouTube em outros horários muito obrigado pela sua participação vamos juntos seja bem-vindo nós já estamos quase chegando na rodovia Amaral Peixoto ali no início da Serra do Mato Grosso lembrando que a Serra do Mato Grosso ela ainda continua fechada sentido região dos lagos Maricá Niterói Rio de Janeiro ela só está funcionando em uma passagem que é subindo sentido região dos lagos então você pode subir sentido região dos lagos você pode pegar rodovia Amaral Peixoto RJ106 conhecendo a Serra do Mato Grosso vou torcer para quando eu estiver retornando o ônibus passe por lá o ônibus passando por lá pela Serra do Mato Grosso eu vou mostrar tudo na íntegra para você que ainda não mostrei como é a Serra do Mato Grosso que é uma paisagem linda assim muito maneira mesmo muito legal muito bonita né então quando eu retornar eu estarei retornando para Saquarema no sábado então minha viagem é hoje quarta quinta sexta e sábado de manhã estarei retornando para a região dos lagos e chegando na rodoviária Novo Rio daqui a pouco estarei falando qual é o meu destino final então estou mantendo aí essa surpresa é interior do Rio de Janeiro também então essa viagem fechando 2022 ela é para o interior do Rio de Janeiro só que não região dos lagos então fique ligado aí porque o senhor já vai saber daqui a pouco para onde eu estarei indo então vamos juntos nesta manhã de quarta-feira hoje feriado nacional tudo de bom muito obrigado pela sua participação vamos juntos seja bem-vindo e aqui nós estamos passando pela estrada Sampaio Correia Jaconé que é o nome dessa rua RJ118 parte dela também é RJ102 é um negócio assim meio estranho meio maluco eu não consegui entender não mas no mapa diz isso que uma parte é 118 e uma parte é 102 então vamos juntos para o Rio de Janeiro o sol está querendo aparecer o sol o tempo está um pouquinho mais limpo então daqui a pouco tomara que a gente chegue lá no Rio já com sol então vamos ver vamos ver como é que está o tempo está dando sol para amanhã quinta-feira sexta-feira também está dando sol em todo o estado do Rio de Janeiro então vamos ver se de fato o clima tempo vai acertar na maioria das vezes eles têm acertado passou um ônibus ali agora pela gente um vermelhinho esse ônibus ele é gratuito aqui na cidade de Maricá então nós já estamos em terra de Maricá no município de Maricá então aquele ônibus que passou ali vermelhinho ele é gratuito 0800 aqui dentro do município de Maricá e aí vai uma outra dica porque aqui está cheio de dica todas as minhas viagens tem muita dica porque esse canal ele é feito não só para te mostrar belas paisagens mas também para criar agregar valores para você e aí tem um ônibus desse vermelhinho que ele faz Maricá até Jaconé então você pode pegar ele que é 0800 então você estando em Maricá querendo dar um voo em Jaconé você pode pegar esse ônibus vermelhinho aí Maricá até Jaconé ali ele vai até a rua 96 em Jaconé e nós já estamos quase chegando aqui na rodovia Amaral Peixoto RJ 106 nós estamos passando por aqui porque a Serra do Mato Grosso está fechada sentido Rio de Janeiro Maricá e também Niterói está em manutenção está em obra e aí por isso ela só está funcionando no sentido subindo para a região dos Lagos indo para a região dos Lagos descendo está fechado e aí está dando essa volta pela RJ 102 e também 118 que é a estrada Sampaio Correia Jaconé o nome dessa pista então vamos juntos já estamos chegando aqui na rodovia Amaral Peixoto e você é claro conhecendo tudo aqui no canal do YouTube Fernandinho Itaúna e também no Facebook Fernandinho Itaúna bom dia tudo de bom vamos juntos nós saímos lá de Sacorema 9h50 da manhã estamos no ônibus que o trajeto é via Bacaxá Sampaio Correia esse horário não é via Jaconé Praia e aí como ele fez esse trajeto diferenciado então eu estou mostrando ele na íntegra só que eu dividi em pedaços para poder uma live não ficar muito grande então as pessoas iam cansar não iam ver e assim não eu dividi e esse já é o terceiro pedaço mas que está sendo todo na íntegra sem corte como é característica do canal Fernandinho Itaúna aqui no Youtube tudo na íntegra sem cortes sem edição então os meus vídeos as minhas lives não tem edição é tudo na íntegra para você conhecer de verdade tudo que eu estou fazendo porque você é claro é meu convidado mais que especial então aproveite para se inscrever no canal do Youtube Fernandinho Itaúna Bom dia tudo de bom seja bem-vindo hoje é quarta-feira feriado nacional vamos juntos seja um viajante você também viaje de ônibus não é tão caro assim aproveite passeio com a sua família esse trajeto aqui eu já fiz com o tempo bom só que de carro está na descrição do Youtube e vai estar também no primeiro comentário fixado fixado para você ver esse trajeto aqui com o tempo bom só que foi uma viagem de carro em família quando eu fui para a volta redonda então vou deixar o link desse vídeo aqui para você estar acompanhando depois e agora sim chegamos aqui na rodovia Amaral Peixoto e aí vamos fazer o retorno ali e ali na frente começa a Serra do Mato Grosso só que ela só está liberada para ir para a região dos lagos então nós já chegamos aqui na rodovia Amaral Peixoto o ônibus vai fazer o retorno aqui e você acompanha tudo aqui no canal do Youtube Fernandinho Itaúna e ao vivo na íntegra em tempo real no Facebook Fernandinho Itaúna bom dia tudo de bom seja bem vindo e aí fazendo a curva e estamos aqui na rodovia Amaral Peixoto então galera vou ficando por aqui muito obrigado pela sua participação e já já estarei de volta com mais um trajeto da minha viagem até a rodoviária Novo Rio bom dia tudo de bom então fique ligado porque daqui a pouco estou de volta mostrando mais uma parte da minha viagem nesta manhã de quarta-feira feriado nacional bom dia tudo de bom muito obrigado Deus te abençoe vamos juntos seja um viajante não deixa de se inscrever no canal do YouTube Fernandinho Itaúna valeu fui e aí e aí Se inscreva no canal.